Depois de averiguação, a Polícia Militar abordou um jovem de 24 anos que conduzia esta caminhonete com placas de mineiros. Após os procedimentos de verificação da legalidade do veículo, o grupo de patrulhamento tático, a partir de alguns dados, levantados foram até o motel da cidade e no interior do estabelecimento encontraram cinco pessoas, dentre elas quatro adultos, uma menor de 17 anos e na companhia de seus pais, uma criança de apenas quatro meses. Todos foram encaminhados para a delegacia. Nós estávamos em patrulhamento pelo setor Santo Antônio, onde percebemos um indivíduo em um veículo, tendo em vista que estava em atitude de suspeição, resolvemos fazer abordagem e de início estava em circulação normal, estava com a documentação normal, era habilitado, estava em condições normais de tráfego. É momento em que resolvemos acionar mineiros, tendo em vista que a caminhonete é placa de mineiros e houve a suspeição. Tivemos informações da cidade de mineiros que esse veículo estava em poder de um indivíduo que estava sumido da cidade de mineiros já fazia aproximadamente uma semana e que ele tinha pego esse veículo de um familiar e que veio para a cidade de Ataí e que aqui na cidade de Ataí havia trocado esse veículo por substância entorpecente. O que foi apurado dessa situação até o momento? Bom, dessa situação foi apurado que o indivíduo, no momento da abordagem, o indivíduo que foi abordado, que é o Sérgio, não soube informar a procedência do real proprietário do veículo, o qual estava com o veículo anteriormente. E através de levantamentos, localizamos esse indivíduo em um dos motéis da cidade, juntamente com outro casal, e também o que foi de surpresa para a gente, havia também um bebê, um bebê de aproximadamente um ano de idade, sendo que o casal que estava em companhia de Rodrigo, que é o proprietário da caminhonete, estava fazendo uso de substância entorpecente, juntamente com o Rodrigo e uma menor de idade, que é a irmã do Rodrigo. E todos foram encaminhados aqui para a delegacia de polícia? Exatamente, todos foram encaminhados aqui para a delegacia de polícia, onde a autoridade policial tomará as providências necessárias. Na DP, foi apurado que a caminhonete é de Rodrigo Carrijo Farias, de 28 anos, que mora em Mineiros e estava desaparecido há cinco dias. Rodrigo é usuário de drogas e estava em companhia da menor de 17 anos, que segundo ele, é sua namorada. O jovem deu a sua versão. Nunca negociei caminhonete com drogas nenhuma. O que aconteceu? Não, aí o cara me conquistou assim, na amizade normal, me emprestou a casa dele, onde estavam as fiquinhas aqui, você entendeu? Me deu a chave da casa dele, me deu toda a confiança e eu entrei. Você entendeu? Aí, numa bela hora da confiança lá, ele chegou em mim e falou assim, ô, eu estava precisando de um favor, eu falei assim, qual? O que eu puder fazer para você, eu faço, porque você me empresta a sua casa, você me empresta a chave da sua casa. O que é que é esse cara? Aí eu achava que era Fernando, depois eu olhei o meu celular ali, está escrito Fernando, agora eu estou cabendo, o cara chama Sérgio. Mas beleza. E até certo momento, ele falou, eu preciso de sua caminhonete, porque meu carro está ruim, não está podendo andar em cidade de terra, nada, vou precisar dela para eu fazer uma viagemzinha, para eu usar ela. Eu falei assim, velho, posso te emprestar, mas eu preciso do carro. Não pode demorar, não. Ele falou, não, eu vou hoje, volto hoje mesmo, no máximo amanhã. Eu falei, então está bom. Emprestei, eu falei que não podia ficar de apelo, me emprestou o dele, um tempo. Aí, estava só o bagaço, estava tendo que empurrar mais do que usar, mas aí eu peguei e falei assim, eu falei assim, amor, vamos pegar e vamos embora. Ela falou assim, vamos. Aí eu liguei para pegar a minha caminhonete de volta, e o dinheiro que eu tinha deixado com ele, deixei 800 reais com ele, porque eu não tenho conta, nem cartão, nem nada. Então eu falei assim, já que ele me emprestou a chave da casa, ele já usou tudo na minha avó, eu falei, olha, eu deixei esse dinheiro que foi embora, eu vou pegar. E fiquei só com um troquinho ali, de comer, gasolina e tal. Aí a hora que eu liguei para pegar a minha caminhonete de volta, e para pegar o meu dinheiro de volta, ele falou assim para mim, e eu já ia, eu já tinha descoberto que o nome dele já não era, Fernando, era Sérgio, daí eu já comecei a apavorar. E ele falou assim para mim, não que, como é que ele falou para mim? Vocês nisso já estavam no motel? Não, não existe motel não. Até isso nunca teve motel, ele me emprestou a casa dele, o fundo da casa dele. Em um certo momento eu falei assim, eu preciso do meu carro, do, do, e do, e do, e do dinheiro que eu deixei que ser. Aí, vamos lá na sua casa lá, eu quero, ele falou, não, não bera a minha casa não. Eu falei, por que, velho? Eu quero o meu carro, quero o dinheiro. Ele falou assim, velho, agora eu não posso, porque estou rodado, estou fugido, tinha uns helicópteros em cima da minha casa. Eu falei, o que está acontecendo? Para aí, me explica o que está acontecendo. Eu comecei a apavorar, você está entendendo? Eu falei, não tem que acontecer, você não pode fazer isso comigo, porque, o que está acontecendo? Você não pode fazer isso comigo não, velho. Eu quero minha caminhonete, eu quero meu dinheiro, eu quero ir embora, velho. Ele falou assim, não, eu não posso te explicar, amanhã eu te explico. Aí, eu apavorei pela situação, eu estava no churrasquinho, chamei essa família aqui, que estava com o neném, falei, amor, esse aqui tem nenenzinho e tal, acho que é o melhor da situação, eu perguntei se eles tinham algum dinheiro, o empresário não tinha, eu falei assim, olha, faz um problema, nós não somos daqui, aconteceu isso, isso e isso. Você pode ir para um hotel com nós, fica até amanhã cedo, nós estamos com medo, não sei o que está acontecendo, o outro pegou lá, falou que está fugido, não sei se o cara é bandido, o que é, vamos para um hotel com nós, a gente come, dorme amanhã, só que eu não tenho dinheiro, amanhã nós ligamos para o meu pai, ele deposita dinheiro, beleza. Você estava há cinco dias sumidos de mineiros mesmo? Por que é que se motivou? Você é usuário de drogas? Eu sou. Qual é a droga que você usa? Crack, puro. Só crack. Essa droga foi adquirida aqui em Jatai? Não, foi adquirida em mineiros. Tem passagens pela polícia? Eu? Tem não, né? Sempre assim, sempre que, de vez em quando, eu estou usando droga assim, eu estou usando, aí dá uma passagezinha assim, a polícia vê eu usando, leva lá, né? O trem assim, sempre eu estou, eu chego lá alterado, estou usado, igual agora, sempre. Sérgio Lopes, que também estava no motel com seu filho de apenas quatro meses e sua esposa, não quis se pronunciar. Não tem nada para falar, não tem nada, não tem envolvimento, nem com isso, não. Eu não estava na caminhonete, não tem nada a ver com isso, não. Você usa o de drogas? Eu sou. Quanto tempo? Não tem nada a falar, não, meu amigo. Como é que fica a sua situação agora? Tem passagem pela polícia? O Conselho Tutelar esteve na delegacia pelo fato de haver menores envolvidos na ocorrência. Quanto a menor, a mãe ligou aqui e a mãe já vai vir buscar, porque a menor era da cidade de Mineiros. em relação à criança de quatro meses, ela precisa mais de uns cuidados, né? Como a gente não sabe quais são os procedimentos que vão ser tomados aqui, o Conselho Tutelar, como um órgão de proteção, encontrou, procurou familiar e a gente vai fazer um termo de entrega para uma tia materna dessa criança. Até que todos os fatos sejam apurados, né? E a gente vê a melhor forma possível para resguardar a integridade dessa criança, né? E quais serão as atitudes tomadas em desfavor desse motel? Desse motel, ele pode ser encontrado em um ato de infração, né? Que pode ser feito aqui mesmo na hora de que for fazer o boletim de ocorrência, né? Tendo em vista que os artigos 243 e 250 do ECA, né? Deixam especificado isso, essa questão de locação indevida, né? para a menor, ou criança, ou adolescente, né? Depois dos procedimentos, todos foram liberados. e foram certos.